Evangelho de Lucas Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que um mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no oitavo domingo do tempo comum e a liturgia nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, ver quem nós realmente somos, como andam nossas ações e como podemos ajudar melhor os outros. Um convite forte a olharmos para dentro de nosso coração e vermos o que temos guardado em nosso interior, tesouro ou lixo? Por isso, o Evangelho deste domingo nos ensina que para ajudarmos os outros, nós precisamos ser coerentes e estar praticando o que ensinamos. Antes de orientar alguém para as boas ações, eu devo estar tendo boas ações que sejam exemplos e testemunhos de minha fé. Quantas vezes apontamos os defeitos dos outros sem olhar os nossos próprios erros? É muito fácil ver as falhas alheias e julgar os outros do que reconhecer nossas próprias falhas e nos esforçarmos para corrigi-las. Por isso, Jesus nos ensina a nos corrigirmos primeiro, mudarmos nossas atitudes, para depois sermos uma presença de transformação na vida das outras pessoas. Portanto, não queiramos ser melhores que ninguém, mas sejamos humildes e reconheçamos que somos tomados de fraquezas e imperfeições e que precisamos oferecer gestos de amor e receber amor para aprendermos a recomeçar sempre quando na vida errarmos. julgamentos e condenações não transformam e não melhoram ninguém. Apenas o acolhimento, a misericórdia e o amor nos farão ser pessoas melhores e pessoas que ajudam os outros a serem melhores também. Enfim, o Evangelho diz que nosso coração é como um vaso onde se guardam tesouros. Quem possui coisas boas vai oferecer bondade. Quem guarda dentro de si coisas más vai oferecer gestos de maldade. Aprendamos então do Cristo a guardar no coração apenas o que for expressão de amor na vida. Aprenda no coração